Se você está aprendendo sozinho, é bem comum você ter pilhas e pilhas de livros, de vídeos e de muita informação que você precisa lidar no seu dia a dia de estudos, correto? O grande objetivo de quem estuda por conta é ser capaz de se lembrar, de memorizar as informações que ele tem que lidar no seu cotidiano. E aí, nesse momento, o que aparece? Aparece esse obstáculo, que é o que eu estudei hoje será esquecido em algum momento e eu não quero que isso aconteça. O que eu estudei mês passado é bem comum que essa informação não está mais disponível para a recuperação imediata, a menos que, é claro, você tenha feito um trabalho lá. Nesse vídeo aqui, o que eu quero? Eu compilei três estratégias que eu utilizo para gerir esses dados. Lembra, você coleta dados, coleta informações, usando aqui a terminologia da ciência da computação, mas você tem que lidar com a informação no seu dia a dia. O que a gente quer como autodidata, como estudante que aprende por conta própria, a gente quer ter um sistema, ter uma estratégia que lida com essas informações. Então, nesse vídeo, eu vou te passar essas três estratégias, mas antes, é importante que a gente dê um passo para trás. O que vem antes? Pensa com você para desenvolver aí as suas habilidades. O que vem antes de uma estratégia? Para mim, o que vem antes de uma estratégia? Nem para mim, né? Eu fiz vários cursos de marketing, de gestão de negócio e isso tudo é uma escadinha. Antes da estratégia vem o objetivo. Você poderia pensar assim, que o objetivo é quem determina a estratégia. Ou a estratégia é uma tentativa, que o estudante coloca em prática, em alterar, mudar o jeito de se comportar para atingir o objetivo. Então, a estratégia para o Adriano, que está aprendendo inglês A2, A2, não, B1, quer dizer, B1, que está aprendendo desenvolvimento web, que está aprendendo a usar o Maltic, que está aprendendo marketing, que está tentando aprender um pouquinho de espanhol. A estratégia para ele, para mim, é diferente do Jorge, que está estudando teologia, que acabou de ler a Bíblia e está falando Ah, será que eu sou teólogo a partir do momento que eu leio a Bíblia e agora eu preciso, talvez eu precise de outra literatura ou alguma coisa assim? O que é um... está entendendo? Esse cara, o Jorge, precisa de uma outra estratégia para atingir o objetivo dele de ser um teólogo. O cara que está estudando, ah, eu quero ser o político aqui do meu bairro, o político aqui representante do meu estado. Então, esse cara, ele precisa estudar coisas diferentes, então a estratégia que ele vai utilizar para o que ele vai usar na vida dele é um pouco diferente também. Então, para isso, para te ajudar a pensar melhor, eu vou definir três objetivos para esse vídeo. O objetivo 1, eu quero estudar e ter o máximo daquelas informações que eu estudei durante as sessões de estudos na minha memória, no contexto adequado. O que é contexto adequado? Estou ali, parei para comprar um picolé, conversei com a pessoa, bateu o assunto, eu quero poder lembrar. Sabe aquelas coisas que você está estudando, você está conversando e, de repente, é uma conversa inteligente, né? Você cita alguma coisa que você viu no jornal, cita alguma coisa que você leu no livro e a outra pessoa pega o que você falou. Ah, então, eu li ali que isso e aquilo, percebe? Então, essas possibilidades, essas capacidades de você poder recuperar as informações que você armazenou no seu acervo mental, ao longo da sua vida, é uma capacidade que o ser humano tem e é útil bastante no nosso dia a dia. Objetivo 2, eu quero organizar as informações coletadas ao longo das sessões de estudos, em um local de fácil acesso, com alta disponibilidade para encontrar no contexto que precisar. Então, aqui entra uma outra coisa, que é, ó, eu estou estudando, eu estou pesquisando dicas de estudos para que eu melhore aí o meu sistema de aprendizado, mas eu tenho uma dúvida e aí eu pesquiso novamente. Mesmo que você, entenda, entenda, mesmo que você tenha aprendido matemática, ok? Ano passado, a matemática básica, digamos, 50 aulas, você viu lá, você preencheu dois cadernos. Mesmo assim, você sente a necessidade, quando tem uma dúvida, de pesquisar, ok? Você está usando um recurso, aí você vai estudar novamente, vai ver um vídeo, sendo que essa informação já foi coletada pelo você do passado. Isso é um erro, isso é um problema, isso precisa ser evitado. E só vai ser evitado quando você bater essa meta, esse objetivo 2. Qual que é o objetivo 2? É, agora que eu coletei a informação na sessão de estudos, está ali no meu arquivo, e aí eu vou usar esse arquivo como referência. Então, esteja digital ou digitalizado, esteja físico, eu tenho que ter um processo para que essa informação passe ali, um workflow, digamos, para que eu consiga, daqui a 10 anos, eu estudei matemática, eu estou com essa dúvida sobre a fórmula de Bhaskara, vou lá e vou acessar. Está entendendo? Ou não, sei lá. Se for digitalizado é mais fácil, né? Entende? Objetivo 3, Adriana, você vai lidar com tudo isso, eu vou passar por cima, mas eu vou citar algumas coisas. Objetivo 3, eu quero que as ações que eu preciso fazer ao longo do meu dia de estudos, das sessões de estudos, sejam fáceis e sejam tranquilas. Ou seja, eu quero que a minha vida, com as técnicas de estudos, fique mais feliz, mais tranquila, mais leve, e não fique mais pesado. Então, muitos estudantes cometem esse erro. Enfiam 300 estratégias, sessão de pesquisa, muito conteúdo, e não conseguem lidar. Seu cérebro não aguenta, nem você aguenta, você fica estressado, o estresse impacta você, não consegue dormir, sem sono impacta você, e aí você vai meio que se sabotando através de um comportamento que não é o comportamento adequado. Então, estratégias eficientes de estudos deixam uma vida um pouco mais tranquila, a sua vida de aprendizado. Então vamos para a dica número 1. Dica número 1, estudando melhor. Para que você aprenda com eficiência, é importante que você tenha um solo. Então você vai ter uma casa sendo construída, o que você vê na obra? Você vê o arquiteto, as pessoas furando um buraco gigantesco para conseguir sustentar o peso daquela construção. O que é esse buraco que eles estão fazendo, que eles vão encher de concreto, de ferro, etc? Aquilo lá é a fundação da construção. Entenda, nos estudos a gente precisa de uma fundação. Não quer dizer que a fundação é a finalização do trabalho, ou a finalização do comportamento, ou da estratégia. Não, quer dizer que a fundação é o passo zero. Sem a fundação você vai construir, vai vir um vento e vai cair. Sem a fundação vai vir um carro, vai bater sem querer e vai cair. Entende? Você precisa de uma fundação. Qual que é a fundação para o autodidata? A fundação é uma estratégia de estudo eficiente. Gente, para mim, essa estratégia vai ter três etapas. Vamos lá. Eu vou te explicar as etapas agora, mas antes eu quero que fique claro o seguinte. Acima dessa fundação é que é construído e destruído sistemas de estudos eficientes e ineficientes. Ok? Então você vai ter um passo lá da produtividade. Então, se você está utilizando algo que te deixa improdutivo e você consegue mudar, mude. E vai ter lá o negócio da memorização. Se você quiser e puder fazer alterações no que eu te falar para alterar as estratégias que você engaja para memorizar mais os estudos, mude. Entende? Então, o negócio é, você tem que ter a abstração de eu preciso melhorar a minha produtividade e eu preciso melhorar a minha memorização. Seja com a técnica A, seja com a técnica B, seja com a técnica C, mas eu vou melhorar a minha memória. E aí eu vou... Está entendendo? A primeira etapa dessa estratégia é prestar atenção ao conteúdo à sua frente de uma maneira engajada. O conteúdo vai vir do mundo. Então, o mundo tem infinitas pedaços de informação e você vai pegar essa informação através do seu foco. Então, você vai determinar naquele momento que você irá focar nas informações. Eu vou ler esse livro. Então, eu vou focar na leitura. 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 1 hora. Vou ler esse livro. Essa é a ideia. Então, quais são os problemas? Você fala que vai fazer 60 minutos e não consegue fazer. Isso daí é um problema que você precisa resolver. É um desafio para que você faça a estratégia funcionar. Se você fala para mim, ó, eu preciso focar 1 hora por dia na leitura, porque a minha meta é 7 horas de leitura por semana, ou 5 horas. Se você fica ou tenta ficar 60 minutos e fica 10, e fica 50, e fica 30, tem algo errado que precisa ser alterado. Concorda? Uma dúvida que você pode ter é em relação ao engajamento durante as sessões de estudos. Deixa eu te dar alguns exemplos para que fique claro para você o que é isso. Então, digamos que você queira ser uma pessoa engajada durante uma conversa. Então, uma ação que você pode começar a tomar ou treinar durante uma conversa é a pessoa disse uma frase, e aí você pega a última palavra e repete ela com as suas próprias palavras. Então, você usa um sinônimo, alguma coisa assim. Beleza? Isso daí é só o quê? É uma forma de treinar o seu cérebro para prestar atenção para você conseguir pegar a última palavra. Não quer dizer que você vai comunicar melhor ou algo desse sentido, tá? Então, é só para você entender. Ah, o texto parágrafo está ali. Li o parágrafo. Final do parágrafo. Eu consigo lembrar das últimas palavras? Ou eu consigo lembrar da big idea, né? Da ideia principal do parágrafo. O que o parágrafo disse? O que o parágrafo quis dizer? Qual que é a ideia principal? Então, quando o estudante tenta fazer esse tipo de ação e não consegue, é aí que está um outro problema. Percebe o que eu estou pincelando para você? É que existe uma afundação que você precisa prestar atenção. Esse é o pilar. E beleza. Então, você fala para mim, Adriano, eu sou incrível na atenção. Leio e estou ali concentrado, estou engajado. Show de bola. Esse aí é o estudante A. Esse é o estudante. Se você é esse estudante, ótimo, vai para a etapa 2. Ah, não. Eu tento ficar focado e não consigo. Beleza. Então, você é o estudante B. Você tenta ficar focado e não. A sua meta não é ir para a etapa 2. A sua meta é ir para a categoria de estudante A. Percebe como fica muito mais gamificado e fica mais tranquilo? Então, você não precisa aprender o mapa mental, a palácio da memória. Você não precisa usar o flashcard, aprender o aplicativo do celular ou do computador. Não precisa nada disso. Você precisa sair do B, onde você não consegue ficar focado, e ir para o A. Eu consigo ficar focado. E aí, quando você chegar no A, você vai para a próxima fase. Tá bom? Outro exemplo. Você repete mentalmente o que a pessoa está dizendo, aumentando a relevância do conteúdo para facilitar a recordação futura. Então, você está ouvindo a pessoa falar e você repete na sua cabeça palavras-chaves que estão ali no contexto do que ela está falando. Então, a pessoa começou a falar, aí blá, 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 blá. Aí você repete na sua cabeça. Blá, 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 blá. Ah, beleza. Tá entendendo? E aí você consegue engajar melhor. E isso, é claro, se está vendo um jornal, você pode fazer isso também. Já notou que a gente assiste jornal todo dia e a gente não consegue lembrar de quase nada do que estava no jornal? Experimente isso e você vai notar que no primeiro dia você já vai lembrar de muito mais notícias que normalmente você não lembrava. Uma ação que você pode fazer, nesse exemplo que eu estou te dando, é que depois da conversa, você pode tomar a decisão de anotar ou não as informações mais importantes. Então, para que é isso? Assim, você... Isso aqui já está dentro de um outro universo, que é o universo da produtividade, né? Tem informações que são jogadas em você todos os dias e essas informações, elas demandam ação, demandam que você faça algo, pense sobre algo, tá? Então, você anotando essas informações, você está conversando com a pessoa, acabou a conversa. Aí, ah, eu tenho que fazer aquilo. Aí, se só fazendo essa nota mental, já é tipo o nível 1, entendeu? Ah, eu tenho que fazer aquilo. Por quê? Você acabou de conversar, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tá entendendo? Então, pode acontecer de quando você chegar em casa, você vai lembrar e vai anotar. Mas também pode acontecer de quando você chegar em casa, aí a criança começa a gritar, ah, aí o jornal começa aqui, você gosta, aí acontece de a comida não estar pronta e você, ou alguma coisa azedou, o cachorro está doente, e aí você esquece porque coisas aconteceram, tá? Então, o que você faz? Se você quiser, isso aí já é outro mundo lá da produtividade que eu entro aqui em um próximo vídeo, que é, você anota no aplicativo, no negócio, no papel, e depois você lida com aquilo da forma como você preferir, tá? Então, a etapa 2, aí lembra, dá um passo para trás, para entrar na etapa 2, você precisa sair das fases A, B e blá, blá, blá. Adriano, tem outras fases? Claro que tem, porque quando a gente fala de atenção, a gente tem várias coisas que você poderia inserir. Então, por exemplo, ah, se eu meditar 40 minutos por semana, meu foco vai melhorar? Digamos que melhore. Então, você poderia dizer o seguinte, que esse é o estudante C. O estudante C é o estudante que medita todos os dias 10 minutos, 4 dias por semana. Então, eu preciso ser o estudante C para sair da etapa da atenção, entendeu? Não é necessariamente uma hierarquia, é só habilidades que você tem para resolver o seu problema. Então, você tenta estudar uma hora e não consegue. Show de bola. Então, o que você precisa fazer? Meditar, talvez, treine o seu foco para conseguir resolver esse problema. Talvez, fazer o journaling, fazer a anotação lá em uma espécie de diário vai te ajudar. Talvez, fazer yoga vai te ajudar. Talvez, fazer um tai chi vai te ajudar. Entende? Você precisa cogitar possibilidades para resolver o seu problema. E aí, você vai colocar isso para ser feito ao longo da sua semana. E uma vez que você faça, você nota, vai perceber que a sua atenção melhorou. Uma vez que você percebe isso, é só ir para a próxima fase. Eu ajustei a minha atenção, consigo agora ficar 60 minutos estudando, vou para o próximo. E 60 minutos é arbitrário. Etapa 2. Processar as informações usando a técnica adequada ao nível de dificuldade do conteúdo. Bom, isso daqui é um pouco difícil. O que faz um conteúdo ser entendido rápido ou ser entendido devagar? A coisa fundamental para fazer com que um conteúdo seja entendido rapidamente. Até onde eu estudei, essas informações são facilmente processadas na sua cabeça, na sua memória de curto prazo, através de um acesso direto da sua memória de curto com a memória de longo prazo. Então, ao longo da sua vida, você estudou, você viu, você experimentou, experienciou várias coisas. E isso está lá na sua memória de longo prazo. E uma vez que você está aqui, hoje, agora, no presente, entendendo informações, estudando informações, a sua memória de curto prazo, ela acessa esse HD que você tem na cabeça e tenta encontrar similaridades, tenta encontrar coisas que você pode já ter aprendido, já seja familiar a esse novo pedaço de informação. Uma vez que ela encontra, fica mais fácil. E o que você pode extrair do que eu acabei de te falar? É, quanto maior é o seu conhecimento prévio em uma informação, ou um bloco de informação, uma matéria, um tópico, mais fácil, mais rápido é o seu entendimento. Quer entender rápido a informação? Estuda muito sobre ela. Então, por exemplo, o método do Stephen Krashen de aprender novos idiomas, pessoas pegam muito disso, que é, você se afunda em conteúdo da outra língua, né, uma das partes, né, uma hora por dia, duas horas por dia, ouvindo conteúdo nativo, e uma hora, quando você estuda formalmente, vai pegar, uma hora você vai, ah, tá, isso daqui, ah, isso daqui. Aí fica fácil, porque você já tem muito conhecimento prévio. Mesmo que você não deu um significado pra essa informação, você consegue traçar paralelos, uma vez que a sua consciência começa a enxergar esse bloco de dados. Então, você enxergando um bloco de dados, você consegue inferir padrões. E pra poder inferir esses padrões, é claro, os dados precisam estar lá. Então, se você tá querendo aprender mais matemática, quer ficar melhor em matemática, enfia muitos dados na sua memória de longo prazo, tá? Então, isso daí é uma coisa bem interessante de você saber, que é, nossa, eu tô com muita dificuldade em matemática. Beleza, então a sua base foi ruim, a sua base não foi boa. Ou seja, você estudou, esqueceu, estudou, esqueceu, estudou, esqueceu, e agora tem um monte de pedacinho. Então, você tem que dar um passo pra trás, passos pra trás, e uma maratona pra trás, né? Voltar lá. O que é uma adição? O que é uma subtração? Eu lembro disso? Lembro. Beleza. O que é uma multiplicação? Lembro? Lembro. O que é uma divisão? Ah, então dá um passo pra trás. O que são frações? Hum, entendi. O que é uma divisão? Ah, entendi. Por quê? Porque agora você tem o passo pra trás, que é o conhecimento prévio a respeito de frações. Beleza. Aí você vai potenciação. Ah, não sei o que que é. Beleza, dá um passo pra trás. O que que é o expoente? Exponenciação. Beleza. Ah, tá entendendo? Então você dá um passo pra trás, aí dá um passo pra frente. Dá um passo pra trás, dá um passo pra frente. Não conseguiu dar um passo pra frente, dá um passo pra trás. Tenta dar um passo... Tá entendendo? É isso que você tem que fazer. E se você entendeu o que eu falei agora, vai ficar mais fácil aprender qualquer coisa. Então, eu tô estudando física. Tô tentando aprender, não entendi. Eu tô pegando a premissa e não tô entendendo o que o cara tá dizendo. Beleza. Então você identifica o seu problema, identifica a palavra-chave e entra no contexto. O que que é essa palavra-chave? Quem inventou e não sei o quê? E qual que é a história em volta? O que que isso tem a ver com a nossa vida? Como isso foi identificado na natureza? Você enche a sua cabeça de contexto referente àquilo. Depois você volta. Você deu um passo pra trás. Aprendeu o conhecimento prévio necessário pra que o seu cérebro consiga identificar o padrão que a gente chama de codificação, que a gente chama de entender o conteúdo. Agora, você dá um passo pra frente, lê aquilo lá. Ah, agora tá mais claro. Beleza. Aí tenta dar um passo pra frente. Tá difícil, mas tá dando pra entender. Tenta dar mais um. Ah, não deu. Beleza. Então, aí é como se você desse um passo pra frente, agora dá um passo pro lado, digamos. Você tenta pegar na vertical, ali na horizontal, quer dizer, as informações que você está tentando aprender. Se você não consegue ir em linha reta, você tem uma pista de que o seu conhecimento prévio está pobre. Você precisa enriquecer o seu conhecimento prévio e você faz isso através de estudo, né? Então, você precisa, em vez de tentar avançar porque você está sem tempo e não sei o quê e blá blá blá, você para pra pensar e pensa. Ó, diante o quê? Eu não querer voltar pra trás porque eu não... Voltar pra trás. Porque eu não tenho tempo. Se eu tentar avançar, eu não vou conseguir. Então, eu estou deixando ao longo do caminho, é aquele argumento do Sun, né? Da Khan Academy. O estudante vai de uma série pra outra série e com um acerto lá de 70%, de 80%. Então, quando ele começa o próximo ano, aquele 80%, deixou 10 pra lá, deixou 20 pra lá, ele não restitui aquela porcentagem de temas, de tópicos, de treino que ele precisava, que ele não teve. Ele não restitui. É o quê que acontece? Mais lá pra frente, ou na faculdade, ele encontra dificuldade. Então, é muito buraco que a gente tem que preencher na nossa aprendizado. E você precisa aceitar isso, porque assim que você aceita, olha que legal, abre-se a porta de eu vou aumentar o conhecimento prévio. Quanto maior o conhecimento prévio, menos você esquece, cara. Menos você esquece. Por quê? Porque o conhecimento prévio tem conexões entre os outros conhecimentos prévios de outras informações. Então, quando você consegue traçar esse paralelo, a sua conversa vai ficar melhor, o seu conhecimento de mundo vai ficar melhor. Então, vai ficando muito mais fácil de você acelerar o seu pensamento durante a argumentação, usar palavras mais interessantes no contexto adequado. Entende? Então, isso só é possível se você processar as informações usando técnica adequada ao nível de dificuldade. A etapa 3 é memorizar os estudos e recuperar no contexto adequado. Olha só. Memorizar os estudos. O que é? É ter conhecimento prévio sedimentado na sua cabeça. Uma vez que o conhecimento está lá, na sua cabeça, o que é importante que você faça? Como eu disse, é conectar esses blocos, esses grupos de conhecimento prévio entre eles. e você faz isso através de exercícios contextualizados, etc. Através de recuperação. E você facilitar ou aumentar a velocidade de recuperação. E você faz isso através de testes também, através de flashcards, através de perguntas, através de conversas, através... Está entendendo? O que eu estou explicando aqui é o que você faz no seu dia a dia, mas aí de uma maneira sistematizada. Vamos lá. Refletir sobre novas informações se perguntando qual conhecimento prévio você tem sobre o assunto. Então você cita um tópico e tenta pensar o que eu sei sobre isso. Aí você começa a falar e aí você consegue perceber onde que está as dúvidas, onde você gagueja, onde você não consegue ir para frente. Criar através das reflexões, conexões entre o que você sabe e o que você está aprendendo. Isso daí é o que eu te expliquei agora há pouco. Usar listas de exercícios de recuperação para treinar a recordação do que você estudou. Então a recordação do que você estudou também pode ser treinada e você treina isso através de perguntas que você faz ou que você pegou no Google ou que você pegou do Enem ou que você pegou de onde é que você pegue ou goste de pegar as suas questões. Olha, esse é o método de três etapas que eu te falei e você consegue aplicar esse método com uma clareza. Eu acredito que com os exemplos ficou muito mais claro você aplicar isso nos seus estudos. Mas o grande problema é que o estudante normal ele faz muitas anotações, faz flashcard, lista de exercícios e essa bagunça toda acaba prejudicando a organização de informação tanto física quanto digital quanto na cabeça dele. Exatamente por isso que o próximo vídeo dessa série vai resolver esse problema você pode acessar ele vendo por aqui.